Começando agora pra você o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Restaurante Self-Services Abadine e Residencial Arvoredo. Secretaria de Fazenda de Teresópolis retoma o atendimento ao público. Utilizando um servidor alternativo de sistema online, a Secretaria Municipal de Fazenda retomou o atendimento ao público. Tem emissão de guias, incluindo a do IPTU 2019 e boletos diversos de forma presencial. O atendimento acontece de meio-dia às seis da tarde. A previsão é que a entrega dos carnês do IPTU 2019 aconteça a partir da semana que vem, em data a ser definida com distribuição pelos Correios e também na Secretaria de Fazenda, no primeiro piso da Prefeitura. O imposto pago em cota única até 31 de janeiro tem 15% de desconto. Já as consultas a serviços tributários no site da Prefeitura, www.teresópolis.rj.gov.br, continuam suspensas. Desde o dia 8 de janeiro, equipes técnicas trabalham para restaurar plenamente as conexões no sistema institucional. Marciano, cantor sertanejo, morre aos 67 anos. O cantor sertanejo marciano, da dupla João Mineiro e Marciano, morreu aos 67 anos. O cantor morreu dormindo em casa em São Caetano, por volta das duas horas da manhã. Segundo informações da assessoria de imprensa, ele não apresentava nenhum problema grave de saúde. Chamado de um inimitável, interpretou canções como Fio de Cabelo e Crises de Amor. Depois de avaliações, Seleção faz o primeiro treino com a bola aqui em Teresópolis. A primeira atividade com bola em Teresópolis da seleção feminina aconteceu depois de três dias de avaliações. Parte do elenco entrou no campo 2 da Grande Acomari. Isso porque algumas jogadoras que estão de férias em seus clubes fizeram exercícios físicos no centro de excelência mais cedo. As atletas voltaram a fazer exames em testes de resistência e velocidade. Por conta de uma forte chuva com raios, o treino do período despertino precisou acabar minutos antes do previsto. Esse foi o Informe 13, o seu boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Restaurante Self-Services Abadine e Residencial Arvoredo.